Sinto a brisa leve, o sol a brilhar Caminhando na praia, não quero parar A vida é uma dança, deixa fluir Com a energia do mar, vou me divertir Vibrações do sol, vem me guiar Na batida do reggae, eu vou me encontrar Corações unidos na mesma canção Deixando pra trás, toda solidão As ondas cantando, um suave refrão A natureza é vida, é pura sensação Deixe o amor crescer, como a flor do chão Juntos nessa vibe, somos um só coração Vibrações do sol, vem me guiar Na batida do reggae, eu vou me encontrar Corações unidos na mesma canção Deixando pra trás, toda solidão E quando a noite chega, a lua a brilhar Cantamos juntos, não vamos parar A paz é o nosso lema, a união, a razão Reggae na veia, amor no coração Vibrações do sol, vem me guiar Na batida do reggae, eu vou me encontrar Corações unidos na mesma canção Vibrações do sol, vem me guiar Na batida do reggae, eu vou me encontrar Corações unidos na mesma canção Vibrações do sol, vem me guiar Deixando pra trás, toda solidão De coração Vibrações do sol, vem me guiar E coração Sigo em frente, sem medo de amar Com as vibrações do sol sempre a brilhar Reggae é a vida, é a nossa verdade Na sintonia do amor, encontramos a liberdade Reggae é a vida, é a nossa verdade